Olá Eduardo, você não me conhece, meu nome é Cristiano Baumgarten, eu tenho 24 anos, ando de moto aproximadamente 3 anos e gostaria de te contar um pouco do meu acidente. Quando eu vi o carro, ele já tinha cruzado a minha frente, eu bati na lateral dele, minha mão entrou dentro do vidro, eu fui por cima do carro, deslizei por mais uns 5, 6 metros, o meu tendão foi cortado no pronto-socorro, eu tive a sutura e essa sutura ela rompeu, então até hoje eu não consigo esticar o dedo minguinho, consigo flexionar ele, estender não. Fiquei aproximadamente uns 3, 4 meses mal, sem poder sair de casa, sem poder trabalhar. Eduardo, é até chover no molhado falar de segurança para um cara que forma pilotos de moto como você. Um piloto que já correu as 500 milhas de Interlagos e Daytona Cup, você tem 30 e poucos anos, tem muita estrada para andar, por isso Eduardo, use roupa de segurança, pois você sabe que o pessoal da Motors Company torce por você. Legenda Adriana Zanotto